Olá, eu sou a Cid, e lhes apresento o programa de pós-graduação em Ciência da Informação, da Universidade Federal do Espírito Santo. Em 2019, foi iniciada a primeira turma de mestrado em Ciência da Informação, o UFES, vinculado ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, o programa é aberto à interdisciplinaridade para investigar os desafios que a informação, a sociedade e a cultura apresentam, a partir de duas linhas de pesquisa. A linha Cultura, Mediação e Uso da Informação abarca investigações a partir de dimensões institucionais, científicas e educacionais sobre usos, práticas, representações e mediação culturais, multiculturalismo, práticas colaborativas no ambiente escolar, competência em informação e competência leitora. E a linha Memória, Representação e Informação parte de dimensões teóricas e epistemológicas, articulando cultura, preservação, memória, patrimônio e documento, além de investigações ontológicas, de representação e recuperação da informação e do conhecimento, e pesquisas pela ótica da ciência da informação sobre políticas, instituições, agentes e modos de pensar, em diferentes configurações históricas e sociais. Para saber mais, acesse nosso site, cienciadainformacau.ufes.br. Fique agora com uma pequena mostra do programa com nossa galeria de fotos, e até breve. Fique agora com o laatste! Tchau, tchau. Tchau, tchau.